Turma da Mônica e o Poder Judiciário Justiça do Trabalho Cebolinha segura uma bola e caminha em direção à Dona Cebola Mãe, o pai saiu do emprego? Sim, fui receber o aviso prévio e as férias Como? Você não tá trabalhando? São direitos do trabalhador Décimo terceiro E tem outros E se não receber, procura a Justiça do Trabalho E agora vamos falar de direitos da criança De não trabalhar e brincar Cebolinha puxa seu cebola pela mão Apoio a JUF, AMB, Anamatra, STF Realização Maurício de Souza Produções